Música De certa forma você encontrou seu caminho E esse outro ponto, de encontrar seu caminho Você disse que houve uma mudança Que você viu que o atleta de 83 Em 84 já era outro diferente Se você enxergasse o de 83 Que até a sua técnica múltipla Foi o tempo A percepção do corpo foi ajustando Não, não, nem tanto a percepção do corpo Mas o que você sentiu? Para ajustar o curso A gente estava conversando mais cedo Antes eu corria assim Inclinado O meu treinador nunca mencionou Inclinado o tronco aqui ou inclinado assim? Tudo, tudo, tudo Sem quebrar o quadril A minha albiamia Gastava muita energia Para passar a tráxia Vê isso aqui na frente Quem era Mas sem ouvir o stride Isso, sem Tinha passada muito longa Eu vim do basquete Então tinha força A força estava lá A potência A potência Todos os experts Do atletismo Faziam comentário Garoto é bom Mas cabelo mecanico Poderia ser melhor A resposta Eu ouvi o Luiz Alberto Falando Toda vez que ele entra na pista Ele bate recorde Então A mecânica vai ser corrigida Com o tempo Mas ele nunca Mencionou para ele Vamos fazer isso Para melhorar a mecânica Eu acho que ele não sabia Mas ele me dava educativo E eu fazia educativo E com o tempo Fazendo educativo Eu fui corrigindo naturalmente Sem pressão Sem Acelerar o processo Porque as vezes Quando você faz muita Biomecânica Você Estressa muito Um músculo Que Que não devia estar Estressando Demasiadamente Então tem isso Na velocidade Você nunca Tem gritar Que só faz mecânica Só faz mecânica Então o cara Vai machucar Mas se você Fizer Um pouquinho Todos os dias Ou três Vezes Quatro vezes Na semana Isso Isso Vai melhorar Até porque Eu acho que eu machuquei muito Por causa da minha mecânica E a diferença Da minha perna De dois centímetros Porque Acabou estressando mais um lado Que o outro E aquele bruxo Isso Porque se o Luiz Alves Tivesse colocado um pouquinho Mais Talvez não teria Machucado Ou Não dá pra gente voltar Ou colocando Colocado ênfase Vamos colocar um pouco Mais de ênfase Na mecânica Alongamento Legal Joaquim Você é um poço De conhecimento De experiência Porque você Além de você ter sido Esse atleta Ao longo desses anos Todos E ter conseguido O que você conseguiu Você também já treinou Vários atletas De alto nível Acompanhando muita gente E além desse pessoal Em esportes diferentes Teve um período Que eu passei Um período De A fase Dos triatletas Você tá Mãe do triatlon também? A McKinley Jones A Reed A um monte O pessoal da Nova Zelândia Porque os triatletas Eles Era a tribo de índio São Diego É um lugar bom Para triatleta Então eu comecei A treinar um Depois veio o outro Depois veio o outro De repente Tava com 10 triatletas Rapazes De top Que legal Que legal Pois é E vamos falar um pouquinho Mais do instituto Como é que tá trabalhando O instituto hoje Como é que ele funciona Como é que você abraça Essa galera que precisa De uma orientação esportiva O que eu gosto de falar Muito do esporte É que o esporte É uma ferramenta Para a vida Porque a gente faz No esporte A gente faz Para a vida Então trabalhar o esporte Para moldar o cidadão Porque a gente sabe Que trabalho de infantil Não é o esporte Infantil Esporte como um todo Para ter mais um Joaquim Cruz Ou ter 10 Joaquim Cruz Que seria fantástico Mas passam muitas crianças Mas se a criança For um cidadão Como o Joaquim Assim Vamos dizer Bem sucedido Saber onde quer chegar Na vida Seja no que for Não, mas esse é o objetivo Esse é o objetivo Da gente oferecer Serviço, trabalho Programas Que visa resgatar Convidar esses garotos Das comunidades Para participar Com o objetivo De que ele Se incute ali Com a brincadeira De fazer atletismo Movimentos E ali a gente aproveita Aquele ambiente Para exigir Na educação Exigir Exigir a disciplina Exigir Que ele cuide do corpo De uma forma melhor Ou corretamente É que querendo ou não A gente já vai afastando As crianças dos maus artes Isso Algo, drogas Outras coisas Isso Porque dependendo Da idade dele Principalmente o adolescente Na fase Início do adolescente Ele É aquele período Que ele começa A querer A se entumar Encontrar O grupinho dele Então se ele não tem Não tem uma atividade No período No segundo período Primeiro período Da escola O segundo período É um período Que ele fica mais Vulnerável Se ele não tem Uma atividade Que o pai dele Finalmente os pais Estão na rua Pois é Estão na rua Estão trabalhando E o garoto Que fica em casa Ou assistindo televisão Que não é mais o caso Jogando videogame E tentando encontrar O grupo dele Bater bola Ou marginalidade Então a gente tenta Encontrar esse garoto Antes que ele encontre Uma situação Não favorável E como é que as pessoas Podem conhecer melhor O seu projeto Apoiar o projeto Estar junto do projeto Porque um projeto Como esse É imprescindível Que a sociedade participe Esteja junto Porque a gente tem Que entender sempre Que o problema Não são os outros A gente tem que Participar do problema Porque a gente vai Participar da solução Tem que dar a solução Tem que estar todo mundo junto E como é que a gente Pode contribuir Com o Instituto Olha Nós temos muitos desafios Porque nós temos A comunidade Que não tem Muita oportunidade Principalmente No esporte Fora da escola Então nós Precisamos De mais gente Contribuindo Para o Instituto Tanto o profissional Quanto o profissional O profissional Contigo O profissional de educação física Para auxiliar No treinamento Treinamento Mas nós estamos passando Pela fase de captação Fortalecer o Instituto Para conseguir fazer acontecer Para poder a gente Trabalhar com os garotos Dar mais oportunidade Abrindo Dando suporte Dando suporte Para os núcleos Que já estão formados E futuramente Criar outros núcleos Nós chegamos a ter Seis núcleos Seis? Infelizmente A economia Deu uma quebrada E tivemos que Diminui para três E o objetivo É ter mais núcleos Manter O que tem Dando suporte E criar outros E aprender mais Mais crianças Desse, né?